Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, sábado 21 de novembro, separei mais algumas ações aqui pra gente poder atualizar, a primeira delas é do Banco do Brasil, essa empresa que está presente na nossa história há mais de 200 anos, sendo considerada a primeira instituição financeira do país. O banco encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 3 bilhões e este resultado foi 27% menor quando nós comparamos com o terceiro trimestre do ano passado. Para alguns analistas do mercado, o banco pode liderar a valorização do setor bancário na Bolsa durante a retomada da economia e a equipe do Santander mantém o Banco do Brasil como a principal recomendação entre os grandes bancos da Bolsa. O preço-alvo para as ações é de R$ 55,00, o que representa um potencial de valorização de 60%. O Banco do Brasil é uma empresa lucrativa, costuma pagar bons valores em dividendos para os seus acionistas e tem excelentes fundamentos. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 5,5%, a margem líquida 12,7%, o ROE 14,2%, o banco não tem dívidas e tem uma disponibilidade do seu caixa de R$ 618 bilhões. E as ações do banco neste ano até agora estão acumulando uma desvalorização de 34%. Pessoal, na descrição do vídeo eu deixei um link para que você possa receber de forma totalmente gratuita um relatório sobre a real situação dos quatro grandes bancos da nossa Bolsa. Quer saber quais deles estão com recomendação de compra? Então não deixa de passar lá para você receber o seu relatório, conferir essa e muitas outras informações sobre essas empresas que são de um dos setores mais importantes da nossa Bolsa. E a segunda ação que eu separei para vocês é da BR Malls, essa companhia que tem mais de 70 anos de atuação no mercado e é uma das principais empresas integradas de shopping centers da América Latina. Ela encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 12 milhões. Este resultado foi 95% menor na comparação com o terceiro trimestre de 2019. A equipe do Banco Safra realizou uma reunião com executivos da empresa e ficaram convencidos que a companhia tem apresentado um ritmo mais acelerado de retomada em seus indicadores operacionais. O Safra acredita que a queda de 49% das ações parece ser um pouco exagerada. Falando dos fundamentos da BR Malls, ela tem uma margem líquida de menos 8,6%, o ROE está em menos 0,8%, a empresa tem uma dívida bruta de R$ 3,3 bilhões e uma disponibilidade no seu caixa de R$ 924 milhões. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu vou deixar um abraço para o Fernando Camelo, o Marco Celestrino, o Aldair Martins, o Leandro Vidal e também para o Luiz Santos. Muito obrigado por assistir até aqui. Um excelente sábado para todos vocês e bons investimentos, galera!